No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, Renato Portaluppi em nota oficial hoje esclareceu mais uma parte, mais um capítulo da novela do caso Adriel, a gente vai mostrar e vai falar sobre isso, o que que tá acontecendo, tá gurizada? Mas antes eu quero lembrar pra vocês que gostam de ver filmes, séries, inclusive futebol ao vivo e não sabe aonde assistir, tá sempre perdido quando tem algum futebol, ah hoje tem em Libertadores, hoje tem em Copa do Brasil, hoje tem Brasileirão, cada dia num canal, na Paramount, na Premiere, no SportV, não sabe aonde é que vai assistir o jogo em futebol, então entra agora no primeiro link do comentário fixado, que tu vai poder baixar aí o Brasil TV. Ou Unity TV, pra vocês assistirem na TV, TV Smart, computador, celular, tablet, aonde vocês preferirem, é só ir no primeiro link do comentário fixado e baixar, e conforme vocês forem indicando lá dentro do aplicativo, tem uma opção pra vocês indicarem amigos, vocês ganham dinheiro em criptomoedas e ainda ganham mais dias VIP, pra ter acesso total do aplicativo. Então vai lá no Unity TV, ou Brasil TV, no primeiro link do comentário fixado, pra vocês não perderem essa baita oportunidade, beleza? Vamos lá então, gurizada, vamos falar sobre o assunto do momento, que é a parada do Adriel, né? Mano, um escândalo, no meu ver, né? Um escândalo isso aí que aconteceu, e hoje o Renato, nosso técnico, nosso ídolo, o Master, teve que vir a público, né? Vai falar aí no seu Instagram, sobre o caso, porque aconteceu algo muito grave, e hoje, 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 dia 24 de abril, a gente vai ter uma live aqui, toda segunda-feira, às 19 horas, teremos live aqui no canal do Noteg, que é o Noteg Talks, onde a gente vai falar dos assuntos do momento, envolvendo o Grêmio, envolvendo o futebol mundial. Então a gente vai falar sobre tudo que estiver rolando de mais brabo no momento, e a gente vai conversar, vocês vão estar ao vivo, junto com a gente, e a gente vai estar comentando aí, conversando com vocês, espero vocês hoje às 19 horas. Então, um dos assuntos que a gente vai falar também, na live, mas já tenho que adiantar pra vocês, é sobre esse assunto do Adriel, que é o seguinte, o Renato lançou uma nota, que eu vou até colocar na tela aqui pra vocês, pra gente ler juntos, o que que ele falou, tá, gurizada? É escândalo, escândalo, esse caso do Adriel, e o próprio Renato teve que lançar uma nota, referente a uma acusação que fizeram no Renato, que o Renato estaria aí prejudicando o Adriel por conta da escolha do empresário, porque o Adriel escolheu o empresário Pablo Bueno, e não teria escolhido o empresário do Renato, que é o gauchinho. Então, fizeram uma acusação gravíssima, inclusive, sobre isso, sobre o Renato ter prejudicado o guri, ter exposto o guri, por conta de uma escolha de empresários. E o Renato veio a público falar sobre esse caso, né, sobre essa acusação que fizeram a respeito dele. E a gente vai mostrar agora essa nota do Renato na íntegra aqui pra vocês, beleza? Renato falou o seguinte, então, Renato falou o seguinte, No mundo cada vez mais largado da internet, as pessoas acham que podem falar o que querem, e que não existirá nenhuma consequência. Acham que podem fazer acusações levianas, e que tudo ficará por isso mesmo. Mas não é bem assim que funciona. As pessoas precisam ser responsáveis pelo que elas falam, mesmo no território livre das redes sociais. O que vem sendo dito sobre mim, no caso envolvendo o goleiro Adriel, são inverdades para tentar desvirtuar o foco do real problema. Como eu disse na coletiva após o último jogo, o Grêmio tem comando, e aqui dentro certas pessoas não vão fazer o que querem. Muito pelo contrário. Não influencio qualquer jogador que seja. Apenas tento, como sempre fiz, mostrar o que eu entendo ser o melhor caminho. Sem indicar A, B ou C para esse ou aquele serviço. Quero sempre o bem do clube e dos profissionais que aqui estão. E quanto ao que certas pessoas estão dizendo, sabe-se lá a mão de quem, será resolvido dentro dos âmbitos da lei. Ou seja, gurizada, vai ter processo. Vai ter processo. Renato não deixou barato. E para o Renato usar a rede social dele para falar sobre isso, é porque a coisa é muito séria, a coisa é muito grave. Muito, muito grave. E a pessoa vai ter que ter provas para indicar isso. Vai ter que ter provas para indicar o que acusou. Isso aí é complicado, gurizada. Isso é bem complicado, é bem grave. Então, o Renato acabou de confirmar que o que ele falou, o que o próprio Renato disse, é aquilo ali mesmo. Não tem nada de briga de empresário, coisa do tipo. E eu acredito que o Renato não iria brigar ou fazer algo tão exposto se fosse algo realmente desta forma, dessa índole, né? O Renato não faria algo dessa forma. Mas, enfim, isso é a minha opinião. Cada um tem a sua informação. A gente só está trazendo aqui as informações, juntando tudo para ver o que está acontecendo. Então, o Renato Portaluppi, mais uma vez, teve que vir a público, dessa vez na rede social, para falar sobre esse caso do Adriel, que está uma novela e pode ter criado alguma crise no Grêmio. Isso é complicado demais. Esperamos que seja resolvido da melhor forma possível. Beleza, gurizada, deixa o seu like, se inscreve no canal e vai lá na UNITV. Primeiro link no comentário fixado. Tamo junto, valeu. Abraço, falo. Ah, espero vocês às 19 horas, ao vivo, hein? Tamo junto. Valeu. Fui.